Para o varejo, a gente vive uma situação que é bem difícil para o varejo, porque os juros estão elevados e a inflação está alta, e a gente não vê sinais, pelo menos a curto prazo, de uma melhora de ambas as variáveis. O que acaba prejudicando mais o setor de varejo? A inflação ou é juros? Bom, os dois acabam prejudicando. O que é menos pior. O juro, na realidade, acaba dificultando o acesso a prazo. Então, quando você pega empresas que vendem bens que dependem de financiamento, por exemplo, elas acabam tendo esse tipo de um problema maior. Então, você pega essas duas que foram citadas, por exemplo, muitas delas vivem ou têm uma parcela substancial dos seus negócios realizadas por meio de financiamento. E aí, obviamente, isso encarece o processo. Tem um outro problema também, quando a gente pensa em juros, que tem o endividamento para trás, o endividamento que já está sendo carregado, que não é pequeno, e que também deprime mais a renda. Quando você vai para a questão da inflação, isso acaba tendo um efeito mais instantâneo, inclusive, você acaba deprimindo a compra, a transação naquele momento. Então, se você pensar, os dois elementos têm efeitos bastante nocivos para o resultado do varejo, mas a inflação, talvez a gente possa dizer que tem um efeito mais no curto prazo e o juro acaba tendo um efeito mais curto para o médio prazo.